Paine Eu mancaguei em zona 20 Dei É boa e classe O fog não acaba Eu canto com a minha forma e todos já se acabam Se acabam Não consigo me concentrar Manderas a ti na cor, já me agacha Já me agacha, já me agacha Tô aqui, tô aqui Tô e se mata por voz Conta lo que mal tá sexy Mal tá daisy, mal tá esse Tanto tipo pop smoke Tanto tipo da maíra Maneliza Maneliza Tô aqui, tô aqui Tô e se mata por voz Conta lo que mal tá daisy Mal tá daisy Tanto tipo pop smoke Tanto tipo maneliza Tanto tipo da maíra Tanto tipo da maíra Qual a graça Qual a graça É pra no gang party Mato todos que esteveu na ma frente Cari Yeah O fogo anda Esse passo que vos balanças Paso a passo se me enganca Linda menina me enganca Onde o fogo era tanto Eu destrono e mal tranca Tenho amigas que ten flow Tenho gajas que ten flow Malta suena, Malta praula Malta luna, Malta anelha Malta buena, Malta elisa Malta lucia, minha amiga Tô com vontade de dar um tiro na tua cara Que doi falo se eu não faço Qual a graça? Se eu durmo com a baby Qual a graça? Qual a graça? Qual a graça? Tô com vontade de dar um tiro na tua cara Que doi falo se eu não faço Qual a graça? Se eu durmo com a baby Qual a graça? Qual a graça? Qual a graça? Oh, 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 oh Oh, 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 oh